Olha aonde, Ossi? Já é última do mês, tem que preparar até lá O time branco estava muito bem Mas infelizmente o azul atropelou É isso daí, vamos lá Vamos lá, festa Vem cá, festa Não vejo ninguém na minha frente O branco não teve chance Não teve chance Não vem pra cima Não vem pra cima Vamos lá Aqui, festa Vamos lá Vamos lá, caramba Fica aí parado, cara Não vem pra cima Eu não tenho espaço aí Agora Isso, vai lá Vem cá O nosso novo Nosso novo Aí, coelho Falei que você ia ganhar hoje Foi bom, gostou do jogo Foi bom pra caramba O tamanho marcou, eu queria ser o passado Último gol do jogo Você escutou agora, caralho? Ganhou o gol do jogo Grande, grande gol Eu também voltei O artilheiro voltou Como é que foi aquele gol? Fiz um monte de chaleira Chaleira, legal É joia Falou, presidente Valeu, valeu, azul Isso de presente pra você, viu? Obrigado Já tem tempo que você não ganhava Então, azul Quero falar com o João João O João João tá cá Vamos voltar Daqui a pouco nós vamos voltar O João João perde a quinta O João João não ganhou nada esse ano ainda Nós vamos voltar já